Todos os estados receberam e todos os estados estão abastecidos e houve esse atraso, todos nós sabemos, eu já disse isso de público, foi em função da compra que é feita através da OPAS, que teve um problema da licitação, depois quando chegou aqui para desembaraçar demorou um pouco também e terminou atrasando, mas o importante é que não atrasou mais e nós vamos fazer todo o esforço para não atrasar mais e todos receberam, todos estão abastecidos. E o outro assunto que eu gostaria de falar também, que não ficou bem para o Ministério da Saúde, é uma crítica que está sendo feita pelos diretores do Butantan. Ora, o Butantan, nós fizemos uma parceria para ajudar o Butantan no desenvolvimento da fase 3 da vacina da dengue e para desenvolver soros e anticorpos e desenvolver a vacina da Zika. Então o Butantan nos fez dois pedidos, nos pediu 300 milhões para desenvolver a vacina da Zika, a vacina da dengue. Quanto nós acertamos de passar por Butantan? Os 300 milhões que eles pediram. Nos pediram 8,5 milhões de reais para o desenvolvimento de soros, de anticorpos e para os estudos iniciais sociais, o desenvolvimento inicial da vacina da Zika. Quanto nós nos comprometemos de dar para o Butantan? Os mesmos 8,5 milhões que eles pediram. Por que nós demos exatamente o que eles pediram? Porque achamos que era o razoável. Então desses 300 milhões para a vacina da dengue, nós assinamos um contrato com o Butantan em São Paulo, na presença do governador Geraldo Alckmin, na presença da presidenta Dilma Rousseff, do prefeito Haddad, eu, o André Franco Montoro e o Jorge Calil. Eu representando o ministério, eles representando o Butantan e a fundação Butantan. De 100 milhões de reais do Ministério da Saúde. E no próximo ano a gente libera os outros 50. E fizemos gestões junto à FINEP para financiar os outros 100 milhões de reais e fizemos gestões junto ao BNDES para financiar os outros 100 milhões de reais para perfazer o total dos 300 milhões que achamos que é o necessário para fazer os ensaios clínicos dessa vacina da dengue da fase 3, que tem que fazer os testes de aproximadamente 17 mil pessoas, espalhado em vários estados, parece-me que 14 estados do Brasil. Então um número muito significativo, muito importante, que a gente precisa realmente investir nesses recursos. Lembrando que o Instituto Butantan é do governo do estado de São Paulo e quem está arcando com todo o arranjo do recurso somos nós do governo federal. mas não estamos criticando o governo do estado. Nós achamos que essa é uma questão de realmente de interesse nacional, que o justo é que a gente participe como nós estamos participando. Com o que é que nós não concordamos? Por que é que eu estou me sentindo na obrigação de dar resposta? É que está sendo feita uma crítica que nós assinamos o contrato e que até agora não saiu nenhum centavo. como se nós estivéssemos descumprindo parte do contrato. Bom, não se trata disso. Acontece que só ontem o Butantan mandou os documentos necessários que estão dentro do contrato para receber o recurso da DENC. E o da Zika, até agora, eles não mandaram. Então, nós estamos, o Butantan é um excelente parceiro, é uma instituição que é orgulho nacional, nós nos relacionamos super bem, mas a verdade precisa ser restabelecida. E a verdade é essa que eu estou dizendo para vocês. Então, nós não podíamos ter pago uma vez que eles não tinham apresentado a documentação necessária que está preconizada, que está acertada dentro do contrato. E a parte do soro, dos anticorpos e da Zika, eles não apresentaram ainda. E nós somos os maiores interessados em acelerar isso daí. Mesmo porque essa vacina da DENC, segundo as informações e os nossos pesquisadores que têm acompanhado o trabalho do Butantan, são muito otimistas de que essa vacina vai ser uma vacina revolucionária, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque ela provavelmente, é o que diz hoje, ela será aplicável em crianças, será aplicável em adultos, em idosos, adultos acima de 45 anos, será uma dose única e terá um índice de imunização muito elevado. Então, uma vacina que vai ser, muito provavelmente, um grande sucesso mundial e que essa vacina, com muita probabilidade, será exportada para o mundo todo. Então, nós temos muita pressa nisso daí. A DENC é uma enfermidade grave que hospitaliza um número muito grande de pessoas, que mata aproximadamente 50 mil pessoas no mundo todo, todo ano. Só no Brasil, ano passado, matou 863 pessoas. E a gente tem que estar junto de uma instituição como o Butantan para ajudá-lo na hora dessa. E a vacina da Zika, nós temos toda a pressa, temos que apressar o máximo. E o Instituto Butantan está muito otimista de que puderá, junto com o NA8 dos Estados Unidos, com quem ele tem a parceria da vacina da DENG, de desenvolver, num tempo muito rápido, também a vacina da Zika. Portanto, eu peço desculpa a vocês aí, que eu estou com a agenda bastante atrasada, mas não queria sair sem dar esses esclarecimentos que se fazem necessários, dada a situação que o Ministério ficou hoje mal colocado. Quer dizer, Goiás pede 45 kits, a gente libera 40. Isso é motivo de notícia? Pelo amor de Deus, não justifica. Aliás, eu estou vindo do Goiás hoje, que estão fazendo lá um excelente trabalho. Fui lá dar o apoio ao prefeito, ao governador, e para eles que continuem nesse trabalho lá muito importante, no controle do Aedes para controlar as doenças que ele transmite. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto